Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu decidi gravar um study vlog, porque hoje eu tenho muito o que estudar, tenho muito mesmo. E eu pensei, se eu gravar um study vlog, eu vou ser obrigada a estudar, eu vou ter que dar o meu melhor. Então, eu vim aqui gravar esse study vlog, porque também faz um tempão que eu não gravo, né? Hoje é domingo, hoje a gente tá na semana do saco cheio, sabe aquela semana que tem feriadão e tal? A minha prova é na quarta-feira, e a prova é de cálculo 2. Eu tenho domingo, segunda e terça para estudar. E eu tenho muita coisa para estudar, sério, gente. Eu não tô entendendo nada do conteúdo, então eu preciso estudar para ver se eu consigo entender alguma coisa daquele negócio, para ver se eu consigo tirar pelo menos uma notinha, assim, né? Agora são 8 horas da manhã, eu já acordei, tipo, eu acordei, tomei um banho, me arrumei, tomei um café da manhã. E meus pais ainda estão dormindo, eu aproveitei que eles estão dormindo ainda, para eu poder estudar agora, né? Eu tenho um irmão pequeno, se vocês não sabem, então se eu for estudar quando eles acordarem, vai ser terrível, porque eles vão ficar me chamando, eu não vou conseguir estudar. Então, por isso que eu já acordei um pouquinho mais cedo, que é para aproveitar que eles estão dormindo, para eu poder estudar com tranquilidade. E já coloquei minhas coisas todas ali na sala para estudar. E outra coisa, eu tô usando um método que chama método Pomodoro. Eu acho que muita gente já conhece, mas eu nunca tinha usado, eu conhecia, mas nunca tinha usado esse método. Então, eu comecei a usar e eu percebi que funcionou muito bem para mim. E esse aplicativo que eu baixei, eu baixei um aplicativo, né? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem ver. Não estou sendo paga para isso, só estou mostrando para vocês o aplicativo que eu baixei e eu tive que comprar esse aplicativo. Eu já falei para vocês aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar... Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu gravei para vocês falando do aplicativo do Forrest. Ele é um aplicativo muito bom, só que esse aplicativo que eu baixei agora, ele é mais completo. E o bom do Forrest e desse aplicativo é que eles bloqueiam outros aplicativos, tipo rede social, assim, sabe? Que te distrai. Mas eu acabei gostando muito porque... Ah, e por que eu tive que comprar? O Pomodoro dele funciona de boas, só que o negócio que bloqueia os aplicativos, aí ele é pago. Então, eu tive que comprar. Mas, se você quiser usar a versão de teste, acho que são 5 dias de versão de teste que daí você pode usar todas as funções dele. Então, é isso. Eu vou começar a usar ele agora. Já coloquei o meu material que eu vou usar ali na sala. E vou mostrar para vocês umas coisas que eu comprei. Porque, gente, eu tenho muito o que fazer um vídeo atualizado dos meus materiais da faculdade. Porque eu mudei muito desde aquele primeiro vídeo que também mudei aqui no card. Que eu mostrei os meus materiais da faculdade. Que, na verdade, eu era caloura. Na verdade, eu ainda sou caloura, né? O ano não acabou ainda. Mas eu não sabia o que a gente usava na faculdade. E agora, eu meio que dei uma atualizada, né? Porque a gente vai vendo o que precisa, o que não precisa. Ainda tem coisa que eu ainda não me acostumei. Então, eu ainda vou mudar. Mas, eu vou falando para vocês e vou explicando para vocês o que eu acho dos materiais. Então, gente, o que eu ia mostrar para vocês que eu comprei foi ontem que eu comprei essa mochila. Eu não tinha comprado mochila esse ano. Então, aí, eu fui no shopping e tinha... Ai, não consegui abrir com a mão só. E tinha essa mochila lá na promoção. Outra coisa que eu tive que comprar foi uma calculadora. Comprei essa daqui da Cássio. Que é a mais simples que a gente pode usar na faculdade, né? Nas provas. Porque tem umas calculadoras que a gente não pode usar nas provas. E a outra coisa foi esse fichário aqui. Eu não sei se eu mostrei. Eu acho que eu não mostrei ainda. Eu comprei já faz um tempo. A gente já está, tipo, no meio do segundo semestre. E eu comprei ele para o começo do segundo semestre. Porque, gente, eu não me adaptei com caderno. Aqueles cadernos, gente, ele já está meio zoado, coitado. Ele está meio estranho ainda. Porque eu não sei muito bem como anotar nele. Estou tentando me acostumar. Eu acho que não fica legal fazer exercício nele. Então, eu estou usando ele mais para fazer resuminho, assim, ó. Fica bonitinho e tal. Do que para fazer exercício. Porque fazer exercício ocupa muita folha. Então, eu estou usando um outro caderno separado para fazer exercício. Vamos lá, então, começar os estudos de hoje. Então, gente, eu assinei o curso de reforço para engenharia do Descomplica. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou tentar usar ele e ver como que é. Então, ó, eu vou mostrar para vocês como que é a tela. Porque, gente, eu queria assinar esse negócio de reforço em engenharia. E eu não achava lugar nenhum da internet que mostrasse como que é a interface. O que que tinha nessa parte do Descomplica. Então, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês. O que eu não achar no Descomplica, eu vou procurar no YouTube. Porque eu já achei uns vídeos no YouTube. Enquanto eu vou assistindo a aula, eu vou anotando aqui no meu fichário. Porque vai ser tipo um resumo. Eu não vou fazer exercício aqui. Eu vou fazer só o resumo e as coisas principais. Então, só venho aqui no YouTube e coloco cálculo 2. E daí, esse resumo aqui é muito bom. Eu vou mostrar a playlist completa para vocês. Eu vou deixar o link dessa playlist aí embaixo para vocês. Eu estou estudando agora Introdução a Derivadas Parciais e Derivadas Parciais de Segunda Ordem. Essa playlist aqui é muito boa. Eu vou estudar por ela e vou deixar o link aí para vocês aí embaixo, tá? Então, gente, estou de volta. Eu estou aqui gravando no banheiro. Porque a luz daqui é boa e acho que vai acabar com a banheira. Porque já está um pouco tarde, tipo, não dá tão tarde. Agora, acho que são... deixa eu ver no celular. São quase 5 horas. Então, o que eu tenho para falar para vocês de update aqui no que aconteceu hoje. Naquela hora lá, eu comecei a fazer os exercícios. Eu consegui, ainda bem. Então, agora eu vou terminar de estudar a segunda parte que eu tenho para estudar. Eu esperava ser um pouco mais produtiva hoje. Mas, infelizmente, eu não fui tão produtiva quanto eu esperava. Mas, ainda assim, eu consegui estudar bastante coisa. E depois eu vou dar uma recapitulada, né, no que eu fiz. Só para mostrar para vocês, para não ficar um vlog assim tão... sem nada, né? Então, agora eu vou voltar lá para o meu cantinho, né? E ver o que eu preciso terminar de fazer. A luz da Espanha estava muito boa, né? Mas aqui, ó, por isso que eu não gravei aqui, porque a luz está ruim. Agora eu estou aqui, continuando a fazer os exercícios. E eu estou arrumando aqui as coisas ainda... eu estou fazendo aqui nessa mesa da minha mãe. Ela está meio bagunçada, porque as coisas dela eu não posso tirar, né? Eu estou usando aqui esse site, que ele é muito bom. Eu uso ele, tipo, desde o primeiro semestre. E eu estou pensando em fazer para vocês um vídeo novo de aplicativos para estudantes. Porque agora eu, tipo, eu repaginei total os meus aplicativos que eu estou usando. Porque para a faculdade tem uns aplicativos diferentes, que tem coisa de gráfico que a gente tem que usar. E, cara, eu não sabia que tinha uns aplicativos tão bons de gráfico assim. Então, se vocês quiserem um terceiro vídeo de aplicativos para estudantes, é só pedir aqui embaixo nos comentários que eu gravo para vocês. Então, esse site que eu estou usando aqui, que eu uso desde o primeiro semestre, já que eu gostei muito dele. Tem aplicativo para o celular também, então eu posso mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar ele aqui para vocês verem como que é, porque, sério, me ajuda demais esse site. Tipo, ele resolve equação, resolve integral, resolve derivada, resolve tudo. É muito bom. Gente, agora saiu esse solzinho assim, estou dando até um ânimo a mais para estudar, está muito gostoso. Mas, estou trovejando, não sei porquê. Acho que vai chover daqui a pouco. Então, gente, esse aqui é o site. Eu já vou pedir desculpas, porque eu tive que ligar o ventilador de novo, porque está muito calor. Eu não vou aguentar ficar sem ligar o ventilador, mas é bem rapidinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o site. Aqui eu estou usando ele para derivados parciais, mas tem de tudo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, tipo, tem... Você pode montar a sua equação, tal, com algarismos, as coisas. Tem integral, tem integral definida, tem limite, tem de tudo. E aqui tem, tipo, as coisas de geometria, trigonometria, pré-cálculo, e eu estou usando uma parte de cálculo, né? Eu coloquei o exercício que eu quero fazer, que eu quero achar derivada parcial em relação a R, dessa função aqui, e daí ele coloca aqui resolvendo, tal. E aqui ele vai mostrar o passo a passo. E, gente, começou a chover, eu falei que ia começar a chover. Ele explica, ó, tratar como constantes, depois você tirar as constantes. Cara, ele explica tudo certinho. Eu terminei de fazer os exercícios, não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, e agora eu estou indo tomar banho. Então, eu ainda tenho muito o que estudar para a minha prova. Tipo, tem um conteúdo que eu ainda não estudei, que vai cair, mas ainda tenho dois dias para estudar. Então, tomara que eu consiga, porque amanhã eu estava pensando em ir no cinema. Então, provavelmente não vou estudar. Então, vou ter que me programar para acordar cedo e estudar de manhã, porque daí a tarde eu vou querer sair, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo para me ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo, assim, quase toda semana. Se você tiver alguma coisa para falar para mim, comenta aqui embaixo, que eu sempre estou lendo os comentários. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.